Abertura O mundo tamanho exato Pra aumentar o seu prazer Passe a notícia adiante Pra que o mundo usufrua Vai contar pra sua irmã E pra vizinha lá na rua Eu fui mesmo mal contado Encomenda pra você O mundo tamanho exato Pra aumentar o seu prazer O povo invando a sua cor Seu tímido cresça O que vai na sua cabeça Vem, faz a diferença Fantasia patulosa A hora se descança Cê acha que um surfista Tem um pra maior que a cancha Vem, vem 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 Na sua cabeça, baby, faz a que tem Fantasia, fabulação, na onda se desmancha Ou você acha que o surfista tem um palo maior que a mancha Eu recomendo que me adotes Sem ser leu, mas nem escovo Homem magro, mas nem para O seu dobro é um cachorro Eu fui bem colocado Me comentava pra você Dono do tamanhoizado Pra aumentar o seu prazer Dono do tamanhoizado Pra aumentar o seu prazer moisturizar Para aumentar o seu prazer sen cock Para aumentar o seu prazer Obrigado.